Karina nunca dançou antes, mas resolveu vir de Porto Alegre para participar do sétimo Baila Costão, que está acontecendo em Florianópolis. Quem sabe a partir do evento eu acabo mudando de ideia, porque está muito maravilhoso, as aulas são bem tranquilas. Eu que não danço nada, vejo passo a passo ali, achando até que é fácil. Aqui, dançar é o que importa, cada um do seu jeito e no seu tempo. Mas para ensinar, veio gente de renome. Jaime Arocha, um dos maiores coreógrafos e dançarinos do Brasil, deu um show à parte, repassando um pouco da sua experiência. Dança é a minha religião, é a minha filosofia, é o meu sentido, é o meu norte, é o meu sul, é o meu oeste. É como uma bola, é como um planeta, não é uma linha reta. A gente não sabe onde é o começo, nem onde é o fim, mas a gente sabe que todo dia tem que começar de novo. Praticante de forró e samba, Rosimely veio do Paraná para aprender outros ritmos. No momento em que a gente está dançando, a gente esquece de tudo e acaba se entregando àquele momento e tudo fica muito, muito mais leve, muito mais tranquilo no dia a dia. Nesta edição, mais de 1.600 pessoas vindas de vários estados do Brasil e até mesmo de outros países estão aqui em Florianópolis participando do evento. Gente que faz aula de dança no seu cotidiano e muitas pessoas que nunca antes tinham tido contato com os ritmos. E por 60 horas, eles têm a oportunidade de experimentar as mais diversas modalidades e ainda ajudar a bater um recorde nacional. Nesta noite, o Baila Costão quer reunir mais de 208 pessoas para dançar salsa ao mesmo tempo. No ano passado, Florianópolis conseguiu superar São Paulo e conquistou o título no Guinness Book. Onde todo mundo vai trocando de par o tempo inteiro, como se fosse uma quadrilha nossa. Acho que a quadrilha do Brasil, da festa junina, acho que é a melhor analogia, a melhor ideia para as pessoas terem como é que é. Tango, salsa, forró, samba. Não importa o ritmo, não importa a idade. O importante aqui é dançar. Tango, salsa, forró, samba. Não importa o ritmo.